Aleluia! Vou ensinar de novo Vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Aprendeu? Então olha pro lado e canta pra teu irmão Vou passando Glória a Deus Glória a Deus Vou passando pela prova Glória a Deus É difícil quando a gente tá na prova E vem um atribulado Enviado do diabo Ele vem totalmente carregado Todo contaminado pra tirar a sua paz E não entende que Deus Quando tem uma obra na vida de um crente Primeiro ele prova É por isso que eu vou passando Pela prova Dando glória É por isso que eu vou passando Pela prova Dando glória Vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Eu vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Eu vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Eu vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Irmão, presta atenção aqui Quando a gente se converte A gente só tem a fé Só a fé E um dia eu estava em casa Como todo crente recém-convertido Que realmente quer compromisso com Deus Buscando, orando, consagrando E o diabo mandou alguém lá em casa Você sabia que quando você está passando luta Satanás sempre manda alguém na tua casa Pra tentar jogar você mais pra baixo ainda Fala pra teu irmão O diabo sempre manda alguém na tua casa Agora diga pra ele Mas só que o diabo se assusta Porque quando ele bate na porta Quem abre é o Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Aleluia Aí eu estava em casa um dia E chegou um desses que o diabo manda Ele teve a coragem, irmão Eu estava passando necessidade na época Passando fome Ele teve a coragem de olhar pra mim E perguntar assim Lázaro Se tu és crente Então por que tu passa fome? Eu olhei pra ele e disse Sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem Mas o diabo ele não desiste de primeira Você vê que lá no deserto Ele não desistiu de primeira Com Jesus que dirá comigo Aí o cidadão perguntou novamente Se tu és crente Então por que tu és cidador? Eu disse Você sabe por que toda esta dor, meu querido? Porque o deserto é a escola do Senhor Vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Dun v completamente Ves 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 Obrigado.